E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuckGP Play. No vídeo estamos aí com mais um vídeo aí de Poké Town aqui no canal e a gente vai ir para Starfall, galera. A gente vai fazer aí, avançar um pouco no metagame aqui, no game, para a gente poder ver como é que está aí Starfall, tá galera? É porque você deve estar pensando aí, nossa o ZuckGP está em Starfall ainda? É, beleza galera, eu estou em Starfall, mas por que? Eu estava upando os meus Pokémon, tá galera? Olha só, eu estou aqui com Mega Charizard 3x3, Swampage 3, Light Alga 3, Melgar Devor também está 3. Eu estou aqui com Slaking 2 aqui e esse aqui eu não vou usar no meu time. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando para vocês sobre como vai ficar o meu time, tá galera? Deixa eu só pegar essa cápsula aqui. Beleza galera, e é o seguinte, a gente vai avançar aqui em Starfall fazendo algumas batalhas, tá galera? E se você gostar aí desse tipo de vídeo avançando aí nos mapas, você me fala... Você deixa o seu like aí, tá galera? Cadê a Poké-Bolazinha? Vem cá, Poké-Bolazinha. Você deixa aí o seu like, que aí eu trago mais vídeos desse tipo para você, tá galera? Porque o seu like e a visualização dos vídeos são o que me provam aí se eu devo continuar ou não fazendo um tipo de vídeo, tá galera? Então para isso, vamos lá botar uma meta de 50 likezinhos aí nesse vídeo aí de rota para a gente poder aí continuar jogando, tá galera? Esses vídeos de rota aí que eu vou fazer vai ser mais zoeiro em frente fazendo batalhas, fazendo as missão mesmo, tá galera? Deixa aí nos comentários e também o seu like com a meta de 50 likes aí para a gente continuar esse tipo de vídeo. E puta que pariu que essa porra dessa missão está longe pra caramba. É porque eu já passei algumas, na verdade, né? Eu já passei algumas dessas missões. Vamos ver aqui. Eu estou em Starfall, tá galera? Se você ainda não veio para Starfall, eu acho muito difícil. Eu estou bem atrasado aqui no game. Por isso que eu acho muito poucas pessoas aqui em Starfall. Porque como eu disse, eu estava upando os meus pets aí. Agora lá, o cara lá que a gente está fazendo a missão. Localização da monstone. Da pedra da lua. Oi merda, aqui também tem pedra da lua. Continuar aqui, o que eu vou fazer? Conversar com ele de novo. Agora ele vai batalhar comigo. Vem. Só vem, cara, que eu vou te tocar. Vamos lá te estourar agora no meio, cara. Chimer Upt. Galera, vou tentar ir com Charizard só. Vamos lá, Flamert Tower. Quase detonei ele, velho. Só com o Flamert Tower. Ember dá conta. Beleza. Olha, ele veio com o Blazer que entra no Winger e ataque nele. Tchauzinho. E olha que o meu Charizard é modeste, hein. Com natureza aí de especial ataque. Flamert Tower é no Swallow. Já era. Deitei ele de primeira também. Arcanine. Vamos o Wing Attack no Arcanine. Só para ver o que ele aguenta. Ele aguento, segurou o Arcanine. E agora você errou. Agora vamos lá. Flamert Tower. Ele usou Slaking agora. Vamos lá no Flamert Tower de novo. Agora o Charizard. Ele usou o Charizard agora. Vamos de Flamert Tower então. Beleza. Ganhamos do carinha aí, ó. Do turistazinho com a florzinha gayzinha na cabeça. Completaram aqui. Ganhamos dele. Beleza. E vamos lá. Continuando. Vamos ver o próximo adversário que a gente vai pegar aqui. Continuem. Batalha em gol. Batalha no trem de Sarah. Ele tem que batalhar com a tal de Sarah, eu acho. Agora a gente está batalhando com o Don Juan. Olha o nome do cara. Don Juan. Ele está usando. Ele é tipo um nerdzinho, né? Vamos de Mega Charizard já apocar só com o Emberzinho. Não, Ember não. O Wing Attack nele, né? Caraca, o Mega Sceptile dele resistiu ao meu Wing Attack. Eu acho que é o tipo dragão do Sceptile dele. Caraca, depois que vira Mega, todo mundo vira do tipo dragão, parece, né? Agora o Mega Slaking. Deitei ele também. Aí vamos de Cabotops aqui. Vai detonar. Não, segurou o Cabotops dele. Caramba, o Cabotops dele segurou. Legal, hein, galera. Esse Cabotops é interessante. Pokémon com... Com... Uma tipagem bem interessante. Egon faz sim pra nós, né, galera? Normal Steel. Tomou. Um Hit KO nele. Caraca, olha que foda o Mega Steelix, velho. Foda pra caramba, velho. Eu não tinha visto ainda não. Gigante pra porra também. Porra, aí você me... Aí você me ajuda demais, hein? Ih, eu errei o Flamethrower. Como assim? Como assim eu errei o Flamethrower? Ah, meu Acura aí tá diminuído por isso. Minha precisão. Rapaz, não. Eu vou te acertar, velho. Ah, peguei. Uma hora ou outra eu ia acertar. Não vou trocar o Charizard, não. Beleza. Vamos tentar avançar aí só com o Charizard. Com o meu Mega Charizard aí. Nistar... Em Starfall. Nistarfall é boa, né? Mas beleza. Mais um. Vem Karate Kid Coroa. É o Karate Kid já. Daniel San velho já. Ih, a minha internet bichou. Não, bichou não. Foi lá. Pode vir. Vem logo, caramba. Que demora é essa? Vem. 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 Ih, vem. Ih, demora da porra, velho. Beleza. Tá aí o Karate Kid de Coroa. Wolfshed. Wolfshed é o nome dele. Negócio assim. Olha, Poliwarte. Não, eu vou avançar só com... Como eu disse, com o Charizard eu não vou trocar. Não vou trocar com o meu Mega Charizard. Isso, consegui. Tranquilo. Vamos tentar avançar só com ele. Só o Rock. Ih, agora ferrou, galera. Nossa, mano. Olha o tanto que eu tirei dele. Ember. É, Ember deu conta. Eu achei que não ia dar conta, mas dei. Mega Gadevon mais dois. Azul mais dois. Flametal acho que dá conta, né? Deu conta. Cara, o meu Mega Charizard é muito bolado, galera. Mega Stilix. Moleza pra gente com o Flametal. Facinho, facinho. Próximo. Mega Abysol. Caraca, é muito massa esse Mega Abysol, velho. Não existe no game normal, mas ficou foda. Eu gostei. Mega B-Drill eu faço também. Acho que com o Ember dá conta. Não deu conta. O Ember, velho. O Wing Attack, então. Super efetivo nela, né? Ataque voador contra um inseto. Molezinha, molezinha, galera. Ganhamos mais essa. Vamos continuar aqui. Vamos tentar, pelo menos, chegar nessa Sarah aqui, ó. Depois eu encerro o vídeo. Vem, Sarah. Vem, Sarah. Vem logo, Sarah. Aí, essa tal de Sarah aqui que a gente tem que detonar agora. Vamos ver se, pelo menos, ela tem alguma coisa boa pra gente. Ei, Scissor. Já vai começar tomando um Hit KO desse Scissor seu. Pô, Sarah. Pelo menos um Mega Scissor, né, Sarah? Por favor. O Round Down. Aí pode ser um desafio bom, hein, galera. Não, não foi. Velho, cadê o desafio pro meu Mega Charizard? Suelo também não é nada de desafiante pro meu Mega Charizard. Bolado. Flygon, legal. Flygon, legal. Vamos dar... Velho, o Flamertower do meu Charizard. A coisa de louco, mano. Do Pocah Tudin, velho. Ih, nós... Ah, não. Pela, fala sério. Um, hein, Bzinho. Aí, você tá de sacanagem comigo, né, Sarah? Donfum, legal. Donfum é legal pra batalhar, hein. Segura, Donfum. Ah, meu Deus do céu. Não tem ninguém que segura um Hit KO meu, não. Sarah, Sarah. Você é muito fraquinha, Sarah. E... Completamos aqui a quest da Sarah. Vamos, internet. E esse foi lá, tá... Galera, não sei se vocês estão ouvindo barulho de chuva, porque tá chovendo muito aqui. Não sei se dá pra ouvir aí. Mas, beleza, galera. Esse foi Vem Cá, Charizard. O vídeo de hoje aqui, ó, do meu... Charizard... Fica de frente aqui, Charizard. Do meu Charizard aí, Pocano e Detonando aí em Starfall. Estamos avançando na rota. Lembrando aí que se você gosta aí desse tipo de vídeo aí, avançando em rota com apenas um Pokémon, deixa o seu like aí embaixo. Lembrando que a meta de 50 likes pra esse vídeo. Valeu, galera? Então, valeu. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Fui!